Olá! Então, este é o trabalho de casa. Eu vou gravar a música da orquestra, o 17. Então, o primeiro dedo na corda-sol. E vai. Pausa. Pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. O primeiro dedo na ré. Pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa, seis vezes no lá. Quatro vezes o lume na ré. Quatro vezes o lume na sol. Agora, o 25 é o dedo 2 na corda-sol. Dois vezes. Pausa, 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 pausa. Agora, o arco vai para cima. Corda ré. A corda lá, muito devagarinho o arco. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O primeiro dedo na ré. O primeiro dedo na lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tchau.